Esta é uma das melhores músicas do trio Parada Dura. Você só me atende quando termina com ele Você só me procura quando está de mal com ele Você me diz que nunca mais quer ver a cara dele Se ele aparecer de novo, não é problema dele É só ele telefonar que eu ganho um pé na bunda Vocês terminam no domingo e voltam na segunda A mesma mão que me afaga e a mão que me afunda A água que me mata a sede é a água que me dura Isso vai ter fim, eu sei E vai ser agora Não quero confusão pro meu coração Sai e vai embora Isso vai ter fim, eu sei E vai ser agora Prazer por prazer, não quero mais saber Estou caindo fora É só ele telefonar que eu ganho um pé na bunda Vocês terminam no domingo e voltam na segunda A mesma mão que me afaga e a mão que me afunda A água que me mata a água que me mata a sede É a água que me inunda Isso vai ter fim, eu sei E vai ser agora Prazer por prazer, não quero mais saber Não quero confusão pro meu coração Sai e vai embora Isso vai ter fim, eu sei E vai ser agora Prazer por prazer, não quero mais saber Estou caindo fora Prazer por prazer, não quero mais saber Sai e vai embora Vai e vai embora